Música O projeto de extensão Água em Movimento está com as inscrições abertas para o concurso de foto e vídeo Água sob diferentes olhares. As inscrições podem ser enviadas até o dia 16 de abril no e-mail que está aparecendo na sua tela. O primeiro colocado de cada categoria ganha um tablet, um painel de luz e um gravador de voz. Acesse o link que está aparecendo na sua tela para baixar todo o edital. A iniciativa é do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.